Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM, boa noite Adalberto, boa noite Holanda, você de casa. Direto da redação vamos com informações da polícia. Informações nada boas, né? Mais uma morte por acidente em Matão. Homem de 34 anos foi encontrado caído na rodovia Paria Lima, possivelmente foi atropelado. Motorista do veículo envolvido nesse acidente, não se sabe que tipo de veículo é, carro, caminhonete, caminhão, não parou para prestar socorro. O homem foi socorrido, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Pouco depois, ele foi identificado por Ejone Rafael Clemente, de 34 anos de idade. A família do Ejone, nossos sentimentos, viu? Nossos sentimentos. A polícia vai investigar agora e tentar saber o que aconteceu de fato nesse acidente na rodovia Paria Lima, nesta terça-feira à noite. O menor de 13 anos foi surpreendido pela polícia militar com drogas. Bem de tudo, ele era fugitivo da Fundação Casa. Foi apresentado na delegacia e permaneceu à disposição da justiça. A polícia civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra dois menores, um no Jardim Popular e um no Paraíso, com um deles encontrou uma certa quantidade em drogas. Eles ficaram também à disposição da justiça. Mandados de busca e apreensão foram feitos também pela polícia militar, que cumpriu busca e apreensão no Jardim do Bosque e também no Jardim Itália, apreendendo dois menores. O menor foi surpreendido com uma moto furtada. Olha só, a polícia fazendo patrulhamento pelo Jardim Santa Rosa. E o menor lá empurrando a moto e entrando o Daltran. Quando ele viu a polícia, soltou a moto, caiu no chão a moto e ó, linha na pipa, mas foi pego pelos policiais. Ele falou, não, comprei essa moto num leilão, paguei dois mil reais, aquele papo de sempre, né? A polícia foi verificar o número do chassi suprimido, né, todo riscado. Pelo número do motor, a polícia viu que tratava-se de uma moto, uma twister furtada, em Jaboticabal. Tava com esse menor aí. Ele foi levado à delegacia, vai responder aí por receptação, adulteração, porque a placa era de outra moto, né? Tava tudo errado nesta ocorrência e a moto foi apreendida. Quem vai ficar contente é o dono ou dona da moto que mora em Jaboticabal e teve a moto furtada e agora localizada. É, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, vamos mostrar também, né, infelizmente, mais uma onça parda morre atropelada e, felizmente, o motociclista está sendo tratado. Vamos torcer para que ele fique bem. Daqui a pouquinho a gente vai para esta ocorrência. Mas antes, quero mostrar um acidente que aconteceu no início da tarde de hoje, quarta-feira, aqui em Matão. Vamos às imagens aí. O acidente envolveu dois carros, colisão traseira, batida forte, hein? Os dois carros foram para fora aí da... Posso falar na calçada, porque ali não tem calçada. É uma mata que tem ali, na Aníbal Ribeiro, próximo ao Léo Jardim Paraíso, que aconteceu esse acidente aí. Felizmente, ninguém ficou ferido. Você pode acompanhar as imagens que o acidente foi feio. A pancada foi bem forte, bem forte. Essa pancada aí destruindo a frente de um carro, a traseira do outro, colisão traseira. Mas, felizmente, está todo mundo bem. O pessoal que está envolvido nesse acidente, a motorista do carro, o motorista do carro branco, o motorista do carro, está tudo bem. Estivemos no local, o pessoal estava lá, está tudo bem com eles, graças a Deus. O carro dá para arrumar danos materiais e a gente recupera, né? Quando não tem ninguém ferido, é muito bom. Repetindo, esse acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, na Avenida Aníbal Ribeiro. Vamos falar agora de outro acidente que aconteceu. Além desse atropelamento, né? Que acabou culminando com a morte de um matonense, um motociclista atropelou uma onça. Aconteceu o seguinte, ele foi encontrado caído, né? Próximo ao canteiro central, a moto caída no canteiro central. Socorristas, né? Da via noroeste, né? E também o pessoal foi ao atendimento, assim que foi informado. O motociclista foi socorrido. Pouco depois, eles encontraram uma onça, né? A parda. Bota foto da onça aí. Nessa onça estava morta, próximo ao acidente. Então, tudo indica que esse motociclista pode ter atropelado esse animal aí. Muitas onças morrem atravessando rodovias, né? Muitas, muitas mesmo. Mais do que se imagina, né? Cresce o número de onças, mas cresce também o número de animais como esse aí, um lindo animal que foi atropelado. O motociclista foi socorrido, sofreu ferimentos graves. A última informação que nós recebemos é que foi transferido para a Santa Casa de Araraquara, né? Não temos identificação dele ainda. Mas a gente vai acompanhar esse fato. Nessa quinta-feira vamos trazer mais informações para você em relação a mais esse acidente de trânsito. Nesse caso aí, tudo indica que o motociclista tenha atropelado essa onça parda aí que você está vendo nas imagens. São essas as informações de hoje, direto da redação. Eu volto amanhã com muito mais. Abraço a todos, boa noite e até amanhã.